Três poemas, um falo de amor. Foi assim o nosso amor. Já há muito tempo passou, quando tudo começou e o destino nos juntou. O doce colo materno foi o nosso primeiro olhar e acabou de nos marcar aquele olhar tão perno. O doce colo não deve-se por isso. Como se fosse um feitiço, algo ali não nasceu. Ficou adormecido à espera do bebido como uma bênção no céu. E o tempo foi passando. Um olhar de vez em quando, alguma coisa dizia. Sendo-me, em tanto, saber a olhava com prazer. Cada vez, cada vez que eu a via. Notava, notava que o seu olhar também fazia notar de ser indiferente. Eu, eu para ela sorria, coração forte do dia. Logo dizendo, dizendo. Entre um olhar e um sorriso, sentia que o paraíso estava ali, estava ali perto de mim. Era o amor anunciado que a nós tinha chegado. Seus olhos, seus olhos diziam sim. E baixinho, ao nosso ouvido, nos disse o velho cupido, para amarmos com loucura. Ela me amou de paixão. Eu amei. Eu amei até mais não. Agradecendo. Está ouvindo. Obrigada. 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 Obrigado.